Aí caracteriza a articulação temporomandibular, ATN, temporomandibular. Então, que tipo é essa articulação já, levando-lhe para o lado de articulações? Que tipo é essa articulação temporomandibular? Não, não fala? Biaxial, né? Alguns do que eu até falo em múltiplo, mas nós classificamos ela na bi, né? Não chega a ser uma rotação ali, são deslizamentos com a mastigação, né? Quer dizer, a elevação e depressão do movimento. A articulação da mandíbula, então, é biaxial. 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 Biaxial, ponto de lágrima, se nós ficamos, né? E aí, um deslizamento lateral. Pô, parou, parou. E também... Não deu tempo. Caiu a cabeça. Como é que chama o movimento para trás? Extensão e... Flexão e... Como é que chama lá, Lucas? Flexão e extensão, não é? Flexão e extensão? Protusão, não é? Ah, protusão. E retração. Para trás. Para trás. Esse é o da mandíbula. O da mandíbula. O da mandíbula. Ok, então, a gente caracteriza a fonte de lágrima, um movimento biaxial mais... What's up? Que usa assim, mais dinâmico, né? Temporo. Temporo mandíbula. Temporo mandíbula. A articulação temporo mandíbula. Temporo mandíbula. A gente usa sempre assim, barra teme, mas é temporo mandíbula. Temporo mandíbula, teme. Temporo mandíbula. Quanto é a articulação que tem no corpo humano? Olha, nunca pensei em termos de número, mas tem. Olha, o corpo caracteriza um... Dá para contar. Mas já estão falando mais dos tipos. Pensando que... Pensando que... Olha, tem só. Pensou do... Cada... Cada... Cada veículo com a outra tem a articulação posterior e anterior. Então... Pense... Você vai querer saber o movimento, o nome no caso? Esses eixos de movimento tem. Esses eixos de movimento tem. Tá? Então vamos caracterizar bem as articulações e com isso, se você tiver dúvida dos ossos, fica mudando. Então, para a gente fazer uma geral e ir lá para ver isso na prática. Começando com as monoaxiais, então. Mono, que é um eixo só de movimento. Então aí nós simplificamos com, primeiramente, as... Interpolantes. Interpolantes, mas aí lembrando que as monoaxiais têm duas subnotificações, né? A gínglimo, ou dobradiça, e... Trocoide ou pivotada. Trocoide ou pivotada. Ótimo. Isso mesmo. Então... E aí, na gínglimo, que exemplo temos? A interfalângia. Interfalângicas, isso. A tílio femoral. Tílio femoral. O joelho. Úmero lunar. Úmero lunar. Úmero lunar. É o som do que eu estou vendo. Está tudo anotado aí, gente? É a aplicação. Essas são as monos. As monoaxiais. Gínglimo. Em gínglimo, né? Gínglimo. Porque só permite flexão e extensão. Flexão e extensão. Isso também. Flexão e extensão, flexão e extensão. Aqui no joelho também. Só flexão e extensão. Ok? Daí, nas trocoides, trocoides ou pivotadas, além da rádio unar, primeiramente a rádio unar, né? Votação medial e votação lateral. Tem também a atlanto-axial. Atlanto-axial. Ok? Está captado aí, gente? Tinha anotado já nas boas práticas, né? Atlanto-axial. A rotação é no medial lateral. Do dente, do dente do axis e o atlas. Só da onde? Qualquer slave, né? Tem aquele dente, né? Atlanto-axial. Não, mas é monaxial ainda. Monaxial. Trocoide. Trocoide, né? E aí, o movimento, como você falou, é? E o votação, no caso aqui do atlanto-axial, é? Votação bilateral, né? Bilateral. Votação bilateral. Aqui, aqui no brato, no antebraço, a gente pode falar pronação e extensão. Mas eu deixo de ter uma votação. Medial, pronação. Firmou.